Salve, salve galera! E aí, como é que vocês estão? Bom gente, vamos lá, vamos medir aqui, ó, usando o GPS, eu vou iniciar o GPS aqui, ó. Então já começou, é... A gente vai dar uma chique aqui na rodovia, tamo de pop e tal, o barulhinho dela, ó. Tamo de pop aí, vamos ver qual que vai ser o top speed. Não vou falar top speed, rapaziada, por quê? Porque a embreagem tá ruim e o... O escapamento também tá ruim, né? Então o que acontece? Não dá pra me limitar a moto. Tamo andando pra limitar a moto. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Galera, tá com muito trânsito, muito trânsito mesmo, não tá dando pra acelerar legal, eu vou tentar puxar mais um pouquinho, vamos ver como é que fica ali numa outra estrada, mas tá impossível, isso aqui é o máximo que eu tô conseguindo andar com a moto. Muita carreta, meu, que trânsito é esse, cadê a quarentena? Mas o motoco tá show de bola, tô de quarta marcha, ela tá quase 8 mil RPM, aqui ó, tem uma descidinha aqui, vamos tentar de novo. Aí. Bom, é isso aí, ela deu 8.800 rotações, tá bem longe do corte, A minha tá contando com 10,5, mas a embreagem tá matando a moto, cara. Ela tá chegando próximo dos 9 e ela tá perdendo muita força. Vamos lá, gente, vou tentar de novo aqui, ó, mas não, tá com muito trânsito, muito trânsito. Bom. Terceira marcha. Quarta marcha. Vai entrar em 7 mil rotações agora. Entrou 7 mil. Galera, não tá dando. Muito trânsito. Vou ter que refazer esse teste. Mas assim, rapaziada, eu tô aqui andando mais ou menos, é, não sei quantos quilômetros tá por hora, né, mas tipo assim, tô passando os carros, tá, 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 tá aquele, aquele ritmo. Ritmo confortável, assim, sabe, você tá vendo que a moto não tá esboelando, não tá nada. Tá filézinho. Então esse ritmo aqui, eu acho que é o ritmo que eu andaria normalmente. Esse aqui é o ritmo que eu andaria normalmente, que dá pra andar de boa, né, bastante vento. É, bom, mas vamos, vamos tentar mais uma vez, né. Terceira marcha. É, cara, a motinha tá empurrando legal. Quero só ver quando ela tiver com a embreagem nova. Com a embreagem e com o escapamento. Ó, aqui eu tô numa subida bem íngreme. Nossa, um ladeirão mesmo, tô de terceira marcha aqui, ó. De boa, vou até falar pra vocês. Ó, tô usando 47% do acelerador. E ó como é que a moto tá subindo. Opa, opa, opa. Lagabundo. Quase que eu bati na traseira do carro. Vamos lá. É, rapaziada, não vai dar, tá osso. Vou tentar dar mais uma escadinha aqui. E vamos ver. Bom, vamos lá, né. Quando ela bater 9.000 RPM, eu falo pra vocês. Ela tá 8.200 agora. Mas tô numa subida. Agora ela tá começando a entrar no plano. Vamos ver aí. Aí, entrou no plano, galera. Nossa, muito carro, meu. Os caras tão atrapalhando demais. O saco, viu? É, não dá não, rapaziada. Muito trânsito. O que acontece? Aqui no meu estado, na minha cidade, tem câmera nas pistas. Então, eles podem até dar multa, né. Vai, vamos lá, hein. Abriu um espacinho aqui de novo. No plano, rapaziada. Será que vai agora? Nossa, tá quase batendo 9.000. Acho que tá batido 9.000 agora. Ó, vou entrar numa, vou entrar numa descidinha. Vamos ver. Ó, acho que agora vai dar, rapaziada. Vai dar pra mim acelerar um pouco mais. Ó, deu uma descidinha aqui. Ela é bem curtinha. Ó, tô acelerando. Agora foi, hein. Aí, top speed aí. Não sei quanto que deu ali no, de RPM. Mas é isso. Pegamos uma descidinha ali. Não deu pra ver quanto que ela deu de RPM. Também não vi quanto que ela deu de top speed. É... O vento não tá, não favoreceu, né. Eu não tava atrás de nenhum carro. E... Então eu dei, eu consegui descer ali. Mas eu desci meio que na... Desci na, tem um radar aqui. Eu desci na... Sei que tá no vácuo, né. E... E é isso. Eu acho que dá pra melhorar. Ontem eu tava andando com ela. Tava... Um pouquinho menos, menos de vento ontem. Menos vento ontem. E eu senti... Ontem ela deu 133. Mas assim... Tava bem mais tranquilo, cara. E também não tinha um trânsito, né. Não tinha tanto trânsito aí. Quanto que a gente tá tendo hoje, né. Hoje tá demais, mano. Tá praticamente o dia comum. De trânsito normal. Bem carregado. É... E é isso aí. Bom, vou ver o resultado. Quando eu parar ali daqui a pouco. E vamos ver. Aí subidinho, ó. Pra você aí que tá assistindo esse vídeo até agora. Eu estou usando a relação 1630 na minha POP. Então ela tá empurrando bem legal. Tô pesando 77, quase 80 quilos. Então ela empurrou bem tranquilo. Contra o vento, aqui eu tô de boa. Tá? Eu acho que se a gente tentasse voltando. Ela ia dar um top speed maior. Mas vamos ver aí quanto que ela deu. Também não dá pra gente controlar tudo, né rapaziada. Não dá pra gente controlar todas as... As variáveis. Então a gente vai fazendo e vai postando, né. Se der pra melhorar no outro dia aí. Se eu conseguir passar ela um pouquinho mais... Mais rápida. Mas questão de rotação. Foi isso. Vamos ver aqui. Eu vou dar uma paradinha aqui, galera. Vamos ver quanto que ela deu, hein. Vamos lá. Vamos ver. Essa é a hora. Tcharam! Tirando o solar do bolso aqui. Com muito cuidado. Eita porra! Deu 138. Meu Deus do céu. Jesus amado, galera. Caraca, a moto tá voando, rapaziada. 138, hein. Rapaz, isso porque a gente tá com... A... A... A embreagem horrível e o escapamento ruim também. Nossa, tá ótimo, cara. Tá ótimo. Aí a gente andou 19,5 km em 3 minutos. Muito bom. Bom, é isso aí, galera. Tá aí. Top speed na motoca. Por enquanto, né. Ó, passando aqui, ó. Acho que é uma XJ. Não, uma Z700. XJ. Era uma XJ. É... Tá muito bom, cara. Que a gente tá... Precisa fazer alguns acertos aí na moto. Mas ficou bem legal, hein. Top speed bem bacana, pô. O GPS. Show de bola. Vamos ver, né. Vamos ver se ela vai conseguir, se ela vai melhorar depois que a gente colocar um escapamento novo e trocar a embreagem. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Valeu, brigadão. É nóis.